Parabéns! Parabéns! Gostou? Está chorando! Porra galera, me chamaram agora Sacanagem, fizeram uma sacanagem comigo Porra aqui, meu olho aqui Cheio de lágrima Porra, sacanagem Aqui, fizeram pra mim 50 mil inscritos 50 mil inscritos, velho Tô chorando aqui de novo Porra, velho, eu fiz um bolo De 100 inscritos No começo do canal 100 inscritos eu fiz um bolinho Aí botei até um videozinho Acho que eu apaguei Agora minha família me chamou aqui Mandaram subir E eu tô aqui Chorando igual um filho da puta 50 mil inscritos Porra, muito bom Muito maneiro Eu nem imaginava que eles iam fazer isso E isso é graças a vocês Que me seguem E porra Não sei nem o que eu falo não Tô aqui emocionado Tá cacete Muito obrigado mesmo A todos vocês A todos os 50 mil inscritos Aqui no canal do youtube Obrigado mesmo Tudo que a gente consegue aqui É graças a vocês E tudo que eu faço Também é pra vocês Entendeu? Tudo que eu faço É pensando em vocês Eu vou dormir Eu acordo Eu ando Eu saio com a minha família Onde eu tiver Eu tô pensando Pensando em algo Que eu vou fazer Que possa melhorar Mesmo que seja Um pouquinho A vida de alguém Porque Vocês todos juntos Melhoram também A minha vida Pra cacete E eu tenho que Retribuir de alguma forma Então o que eu achar O que eu ver Na internet O que eu ver Onde eu ver Que eu puder passar Pra todos vocês 50 mil inscritos Que esse bolinho aqui É de vocês também O que eu puder fazer Pra ajudar Cada um de vocês Eu vou fazer Entendeu? A minha ajuda É dessa forma Eu busco a informação E passo pra vocês E pô Tô feliz pra cacete Esse bolo aqui Não é só meu não Esse 50 mil inscritos Não é só 50 mil inscritos Do Carlos Queiroz São 50 mil pessoas Juntas Tentando melhorar Tentando mudar de vida Acertando Errando Já errei muito Mas o que eu faço Que eu acerto Com certeza Eu passo pra vocês Muito obrigado mesmo De coração Amo todos vocês E até esses filhos da puta Que fizeram essa surpresa Pra mim Que eu não sou de chorar Obrigadão mesmo E até esses filhos da puta Que eu não sou de chorar Que eu não sou de chorar E até esses filhos da puta E até esses filhos da puta Que eu não sou de chorar E até esses filhos da puta E até esses filhos da puta Que eu não sou de chorar E até esses filhos da puta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto